Então, pessoal, hoje a gente vai dar sequência à nossa série de vídeos de Descomplicando o Aquacam, ou How to Make the Most of Aquacam. Então, para isso, vamos abrir um projeto e vamos aprender hoje a fazer gráficos de boxplot, de uma forma fácil, podendo comparar o mesmo parâmetro para diversas matrizes, por exemplo. Então, você quer saber a diferença do pH em águas superficiais, águas subterrâneas, e por aí vai. Lembrando que a gente tem essa segmentação aqui, um tipo de monitoramento, e você pode ter qualquer tipo de monitoramento, como influente, influente industrial, qualquer influente que você tenha. Para criar o plot, você pode ouvir nesse ícone aqui, na barra de menus de módulos, ou na menu bar mesmo, em plot, New Plot Collection. Aqui vai abrir como se fosse uma árvore do projeto de seus gráficos. Como é um projeto de gráficos novos, ele não vai ter nenhum gráfico. Para você inserir, você pode vir aqui em adicionar plot, e box whisker, que é o nosso boxplot. O que a gente quer hoje? A gente quer para qualquer estação, então vamos criar aqui, Active Sample Set, a gente vai para o Sample Set All Stations. Então, colocamos todas as estações. Eu não quero que o meu gráfico seja por nome de estação, e sim pelo monitoramento. Então, eu vou vir aqui, dar um duplo clique no parâmetro que eu quero, que é no X. Então, eu quero que aqui esteja água superficial, água subterrânea e as estações de boca de mina. Então, eu venho aqui, vou buscar no parâmetro selector um parâmetro de estação, e eu quero que ele filtre pelos parâmetros associados a esse tipo de monitoramento. Eu venho aqui e dou um aplicar. Quando eu vejo aqui, eu tenho um gráfico que vai mostrar o meu pH nos três tipos de monitoramento que eu tenho, indicando que temos uma mediana aqui menor para as estações de boca de mina, que são as estações associadas a minas de carvão, ou seja, é comum que você tenha um pH baixo nesse tipo de ambiente por drenagem ácida de mina. Então, você tem aqui uma mediana com pH 3 e pouquinho, menor que 4. Nas águas subterrâneas, você tem um pH maior que 6, que é o normal, próximo de 6 é o normal. E aqui você tem, nas águas superficiais, como um todo, um pH baixo também. Então, pode ser um indicativo de que a contaminação a partir da drenagem de mina está influenciando aqui as minhas águas superficiais da região. Num boxplot, aqui você ainda tem os limites entre quartis, perdão, aqui os quartis, Q1 e Q3, e aqui você vai ter os limites entre quartis representados pelos whiskers e aqui, no caso, 5%, o percentil 95, que é o default do Aquacain. E aqui é o máximo e o mínimo que você tem. Você aqui não está considerando outliers, é importante lembrar. Aqui você está demonstrando o máximo e o mínimo. É possível editar isso se você vir aqui com o botão direito ou em propriedades do seu plot. Você pode vir aqui no box whisker e mudar, por exemplo, eu quero que meu box tenha outro tipo de percentil, em vez do primeiro quartil e o terceiro, você pode selecionar por outro percentil. E os whiskers, que é as barrinhas ali, você pode também selecionar outro tipo de percentil de filtro. Pode mudar a cor, pode mudar a simbologia, como você achar mais funcional para a sua visualização. Por fim, é possível colocar linhas. Por exemplo, o limite de legislação diz que tem que ser o mínimo 6 para o pH, entre 6 e 9. Então, você pode vir aqui em adicionar uma linha. Você pode colocar aqui pH 6. É o tipo horizontal, que vai ser uma linha horizontal, que vai interceptar no y o valor 6. Vamos deixar isso em vermelho. E aqui eu quero pontilhado, com uma espessura de 2. Aplicar, ok? Então, aqui nós temos a linha, dizendo, ó, meu limite legal normalmente é 6 para águas superficiais, e eu tenho mais do que 75% das minhas águas superficiais caindo num limite inferior a 6 e quase que 95% das minhas águas de boca de mina. Então, aqui você tem um problema ambiental, segundo a legislação brasileira, de pH. É isso por hoje. Para você salvar o seu plot collection, você pode salvar aqui. P, box, plot. Uma vez que você salva, ele vai aparecer na sua árvore do projeto. Você vai ter um grupo de coleção de plots, de gráficos, salvo aqui. Então, você pode fechar a sua janelinha e abrir diretamente na árvore do projeto. É isso que a gente tinha por hoje. Muito obrigada e até a próxima dica de Aquakim.